Essa carinha dele aí e tal, opa, entrou. Agora tá valendo, hein? Agora se falar qualquer besteira aqui, tá sendo gravado para o mundo inteiro. Cá estamos na retrospectiva número 6. Obviamente é 19h30, cravado. Dá um tempo pra ver se aparece algum louco aí pra assistir a gente, né? Mas o papo é com a gente. A gente vai olhar aqui pra trás, no mês de maio, o que rolou. O que a gente viu, o que a gente acha que merece fazer parte desse nosso assunto aqui. E fazer o que a gente estava fazendo até agora aqui, ó, resenhando. Então eu tô aqui com o Rudney, o Gabi Brim, tô com o Marcelo Neves, Papo Valor. E Erika Mota, que eu luto pra não falar OMS. Ela não é da Organização Mundial de Saúde. É ONS, né? Ó, já tem um louco assistindo aí. Deve ser minha mãe. Oi, mãe. Não é, não? Hoje nem minha mãe, cara. E aí, cara, é o seguinte, é meter a mão aí naquele pote de assunto e trazer à tona, né? Deixa eu ver aqui como é que eu começo. Marcelo, a gente esteve junto num papo sobre Scrum Master, não foi? A gente teve uma retrospectiva. Acho que foi a anterior, não, antes, penúltimo, alguma coisa assim. Foi a 4, é. Foi a 4. Foi a 4. Mas assim, pra essa aqui, aquele papo da gente no Papo Valor sobre... Ah, no Papo Valor. É, lá no Papo Valor sobre Scrum Master, não foi? Foi. Foi, sim. A Erika também não quis ir com a gente, inclusive. A gente vai fazer isso com ela ao vivo. Ao vivo. A gente tá broca ao vivo, né? Foi no dia, foi no dia que eu tinha aula. Assim, não que eu não fosse fugir, nem que eu não fosse fugir. Eu tava tentando fugir, mas aí, quando vi que caiu na aula, eu falei, beleza, tem o justificativo. O Dinek é rancoroso. Não, ele é rancoroso. Ele é rancoroso, ele é muito pesado, né? Desses, ele é reativo, entendeu? Reativo, processivo. Aproveitar nosso tempo, que é 50 minutos, que eu tenho toque, acaba 50 minutos. Uma hora? 50 minutos. Os 10 minutos finais é pra considerações e pra jabás e tudo mais. Beleza? Beleza. Aproveitando o lance que a gente levantou lá sobre Scrum Master e levando em consideração que o mercado tá mega aquecido. Tem um montão de gente querendo trabalhar com isso, Marcelo. Vamos embora tentar recapitular um pouquinho do que a gente falou lá. Foi sobre as características que um Scrum Master tem de ter, né? Isso. Não foi isso? Que características, quais são os desafios que ele enfrenta no dia a dia? Olhando muito pra figura do Scrum Master, né? Ou Agile Master, como algumas empresas gostam de colocar. E, assim, tem muita gente realmente querendo ser Agile Master e acha que é simples, mas quando se depara com a realidade, vê que não é tão simples assim, né? E tão pedindo alta. Eu tava conversando com alguém aqui hoje. Não vou revelar? Não, não revela não. Que a galera tá chegando com o pé na porta. Tipo, tá chegando já pedindo, ó, lá no alto. Às vezes nem a galera que já tá no mercado aí tá ganhando que tão pedindo quem tá entrando. E aí? Como é que fica isso? É uma bolha, Marcelo? Como é que tu enxerga esse lance? Eu vejo muitas empresas, assim, super animadas com a tal da agilidade e tem as suas armadilhas. Mas esse interesse que é bom, que eu vejo como algo bom das empresas quererem agilidade, quererem entender o porquê que as empresas estão... Outras empresas estão trabalhando de forma diferente. Descobrem que tem a necessidade de contratar PO, contratar o Scrum Master. E nisso, os problemas surgem. É ruim, né? Então, deixa a Erika. Erika, o que você acha? Então, tem muita gente migrando, né? De mercado, né? Tem gente migrando de área mesmo e virando Scrum Master. Tem gente bombando, tem gente legal, só que Scrum Master não é fácil, né, gente? Trabalha com cultura, trabalha com pessoas. Então, não é simplesmente migrar e falar, ó, fiz esse curso aqui, virei Scrum Master e já tô querendo ganhar no topo. É igual o Renato falou, né? Tem uma dificuldade aí por trás que precisa ser trabalhada. Inclusive, o autoconhecimento, né, Rújo? Você tava falando do livro que tu... Já aproveitando pra trazer o livro que tu... Pois é, é. Terminou? Tu terminou o livro? Não, esse ainda não, mas voltando aí até um pouco do papo que a gente tava tendo no backstage, né? Vamos chamar assim. É exatamente isso, né? As pessoas acham que hoje, mais uma vez, eu gosto de passar essa provocada, que eu falo assim, o agilista hoje, ele tá muito próximo, o verdadeiro agilista, sei lá, isso pode ser chamado de verdadeiro ou alguma coisa nesse sentido, ele tá muito próximo lá da psicologia, né, cara? Ele tá muito próximo do psicólogo, né? É aquele cara que ele tem que trabalhar com o ser humano. Ele tem que trabalhar com o humano, ele tem que trabalhar com o outro, né? Então, se eu vou trabalhar com uma equipe, né, eu tenho que pensar que... Eu tenho que melhorar essa ideia da equipe. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que trabalhar isso cognitivo. Eu tenho que ter escutativa, por muitas vezes, né, aquilo que a gente tava conversando, por vários livros, de várias situações, de caras que, porra, tiveram performance absurda em relação com a equipe, um dos grandes fatores que os caras que me falam é escutativa, basicamente falando, e técnicas de feedback, mas feedbacks reais, né, feedbacks com certezas, né? Então, assim, trazer um feedback que é do tipo, ah, vou conversar com o Marcelo, vou passar um feedback pra ele, que ele entenda o ponto ruim dele, e que nós chegamos, principalmente ele, que tá recebendo esse feedback negativo, criar um plano de ação pra ele, o que ele tá enxergando em relação a isso, ele criar um plano de ação pra que a gente tome essas ações e isso siga em frente. Só que, assim, isso é o cognitivo, né, cara? Só que isso é uma via que vai, né, de mão dupla. Então, isso quer dizer, da mesma forma que eu falo pra ele, eu trabalho esse cognitivo, nós, como SMs, nós, como agilistas, como chamar assim, sem trazer muito rótulo, quem cuida da gente? Opa, esse é outro assunto, hein? É, então, assim... A gente tava... Inclusive, eu tava conversando até com o Marcelo, né, Marcelo, não me deixa mentir aí na segunda-feira, eu trazendo pra ele uma série de situações, eu falo assim, Marcelo, é isso aqui, cara. Tem dia que não dá, tem dia que não funciona, tem dia que você para pra pensar e fala assim, cara, o que eu tô fazendo na minha vida? E por quê? Porque você tem uma série de situações, e as pessoas acham que isso é brincadeira, as pessoas acham que é sério, que é só fazer qualquer coisinha rápida e botar... É uma formação, gente. É uma profissão como outra qualquer, entendeu? O engenheiro não se forma engenheiro em um mês, dois meses, três meses, entendeu? Um psicólogo não se forma psicólogo em dois, três meses, ele se forma em tantos anos lá, você acha que são cinco anos, me desculpe os psicólogos se eu estiver falando menos, né, ou mais, me desculpem, mas os caras fazem lá a faculdade dele em psicologia, e o cara ainda tem uma série de outros cursos, tem uma série de outros estádios, o cara entender, o cara se mobilizar, então por que acha que nós, agilistas, temos que... Essa galera acha que tem que ser feito em dois meses, três meses, e o cara está numa área, e o cara vai fazendo transição de carreira, e acha que o cara nunca trabalhou com a equipe, se lembra que eu acho que foi até uma provocação que foram feitas na última live lá, que a gente conversou, acho que foi na última, na quatro, quem quiser dar uma voltadinha lá, ou vai lá no canal Valor lá, que a gente também... Vai me dar trabalho, né, para editar, botar link, mas beleza, vai mencionando aí, que aí... Então, assim, o que acontece? Qual é a ideia? Pô, cara, você já trabalhou com equipe, você já trabalhou com pessoas, já trabalhou com gestão com essas pessoas? Se você já trabalhou, você tem um grande passo em relação a isso, porque tudo está influenciado em pessoas, inclusive você próprio, então aquela ideia, né, que a gente estava conversando, você também tem que se autoconhecer, você também é vulnerável, você também erra, você também... Você não é o... Quando a pessoa... Ah, mas o agilista é o papa. Porcaria nenhuma. Você não é papa de nada. Entendeu? Você erra, você é vulnerável, eu sou igual a todo mundo, entendeu? Eu vou errar, eu vou falhar, eu vou tomar decisões erradas, né, vamos tomar... Às vezes você vai fazer uma provocação errada, você vai fazer uma pergunta errada. Só que isso ninguém diz, né? E aí, voltando ao que você colocou, tem livros hoje maravilhosos aí, que você compra aí 30 reais no Kindle, 50 reais para levar em casa, que valem muito mais do que muitas certificações aí que você paga 5 mil reais aí para fazer. Vai botar teu link de afiliado aí para comprar o livro aí, né? Vai botar, não é isso? Claro. É isso aí, né? O livro, menciona ele aí, que eu vou botar o link de afiliado depois, a gente vai ganhar uma grana junto aí, vai. O livro que você está lendo. O livro que eu estou lendo? Nesse momento eu estou lendo, eu vou abrir aqui o nome dele, o Essencial da Teoria U. O Essencial da Teoria U. Esse é o que tem a ver com o autoconhecimento, né? É, tem muito, tem muito a ver com essa ideia do autoconhecimento. Na realidade, cara, tem vários livros aí muito interessantes, né? Por exemplo, o livro da Netflix lá, né? A Regra Não Ter Regra. O cara fala, o cara dá um show, cara, de feedback. O cara move. A Regra Não Ter Regra. A Regra Não Ter Regra. É um show. Esse livro é muito bom. É um livro fantástico. Eu vou abrir aqui, já que estamos falando de livro, né? Isso, boa. Vou inaugurar o quadro Rei Leitura. Rei Leitura. O Abriu fica puto comigo. Ele fala, é demais. E depois que tu coloca esse nome, a gente não consegue mais ler o nome direito. Sempre que eu leio, é Rei Trospectiva, Rei Viu, Rei Leitura. É sacanagem. Rei Viu, não. Rei Viu é demais. Rei Viu, Rei Viu. Eu marco, aí, a galera vai assistir depois aqui. Eu marco os eventos lá nos times, é tudo assim. Ó, Rei Viu. Rei Trospectiva. Ó, cara, se você me disser que tem Rei Daily, aí a gente para o bate-papo. Porque a gente para o bate-papo. Aí é sacanagem, aí é sacanagem. Rei Planejamento, né? Eu falo com os caras, eu falo com os caras, a gente vai trabalhar Rei Moto, tá? Agora, Rei Moto. Agora, Reinaldo, Reinaldo, não esquece que no Kanban tem o Rei Plenishment. Rei Plenishment. Rei Plenishment. Vou mudar o nome na agenda aqui agora, vou mudar o nome na agenda, porque tem um time que roda Kanban, então vou mudar. Troca de Planejamento pra Rei Plenishment. O monstro. Vamos voltar a reeleitura. Vamos a reeleitura. Então, assim, o que eu falo, assim, a galera, a galera é muito legal que a galera fala o seguinte, né? Se você coloca lá, nada contra não, mas vamos lá, o cara lá, os caras que se dizem aí e tal, aí o cara coloca lá, né? Ó, saiu o novo Kanban Guide. Caraca, todo mundo baixo, Kanban Guide. Saiu da Caú, paz, acontece. Aí você vai lá, ó, saiu o novo Scrum Guide lá, da Scrum.org, da Scrum.ic, baixa. Mas aí você fala pro cara assim, olha, tem um livrinho lá chamado, ó, A Regra Não Tem Regra, da Netflix. Porra, é um livro maneiro. Porra, vai te dar várias noções interessantes de gestão de equipe, de feedbacks, de feedback 360, como dar, como receber, como abrir um pouco, nem como, né? Na realidade, os resultados que isso pode acontecer, porque em nenhum deles ele diz como. Ele fala assim, ó, eu fiz assim, mas aqui eu tentei fazer dessa forma, não consegui, eu tive que repensar. Aí aqui eu tentei repetir essas duas, eu não consegui fazer, eu tive que repensar. E aí, então, você vê o poder de adaptação do cara pra montar aquilo tudo. Então, assim, aí você compra aquele livro lá da Carol, né, de Mindset, né, A Nova Psicologia do Sucesso, e aí você para pra pensar e fala assim, caraca, Mindset, pô, Mindset fixo, Mindset de crescimento, o que é isso, o que é aquilo, aonde eu me incluo nisso? Cara, você vai lá pegar aquele outro livro, que eu acho que até você uma vez falou, falando lá de Repensando Agilidade. Cara, são livros... Sim, e o Cláudio, muito foda esse livro. Muito foda. Cara, muito monstro, mas os caras não querem ler, é uma coisa que eu converso muito com o Marcelo, o Marcelo fala assim, cara, eu falo assim, Marcelo, eu tô lendo esses livros, eu falo assim, cara, olha isso aqui legal, vale muito mais, eu gastei 100 reais nos três livros, e vale muito mais do que muita certificação por aí, mas eles não valem a pena, o cara não quer parar numa hora do almoço, que pergunta pro cara, o que que ele faz na hora do almoço? Aí o cara fala assim, ah, eu não faço nada, pego o livro, lê 10 páginas, 20 páginas. É aquilo que a gente tava falando, o cara quer atalho, pô. Aí na hora que ele tiver de debater profundamente sobre alguma coisa, ele não vai conseguir. E isso vai fazer falta pra ele. Porque nesse caminho aí de transformação, ele vai precisar argumentar muito, saca? Ele vai precisar negociar, ele vai precisar estar embasado. A gente estuda diariamente, né? E aí vê que não sabe uma porrada de coisa. Gente, e cada vez que eu pego esses livros pra ler e tal, e aí a Érica mesmo, às vezes coloca aí uma série de provocações até, também lá, várias leituras, né? Eu acho que até o vídeo, até um dos grandes motivos que ela tá aqui hoje com a gente, que ela tem, ela foca nessa ideia, ela também tem essa fonte de aprendizado, é exatamente em cima disso, né? Porque, cara, é você, às vezes, é o que eu falo, não é copiar alguém. Mas que você, vamos dizer assim, é aquilo que a gente conversa. Se a gente tá aqui, nesse bate-papo, se eu conseguir criar um insight pra que alguém pegue o que eu falei, ou o que a gente falou aqui, ele cria um breve resumo na cabeça dele, e ele consiga resolver algum problema pra ele, cara, já valeu muito, sabe? Às vezes, no bate-papo, é, rei, você consegue fazer isso aqui? Cara, olha, eu nunca passei por isso. Mas, cara, tenta assim, você já tentou ver assim? Porra, dele, cara, eu não tentei assim não, mas você abriu minha mente. Pô, aí a Érica lá, ah, mas... E nessa história, não tem essa de que eu sou mais velho, eu sou mais novo, eu tô pouco tempo, ou eu tô muito tempo. Cara, é aquilo que eu vou sempre falar, respeita a jornada. O que a Érica passou... Respeita, viu? Tu falou respeito, tá ligado? Entendeu? Aí é do tipo assim, respeita a jornada da Érica lá, ninguém sabe o que a Érica passou. Respeita a jornada do Marcelo, ninguém sabe o que o Marcelo viveu. Respeita o que o rei fez, ninguém sabe o que o rei passou. Então, tem que respeitar essas jornadas. E nessas jornadas, elas são ricas, elas são fabulosas. Cada história dessa tem uma particularidade, que aí você pode pegar e montar o teu quebra-cabeça. Na verdade, todos esses modelos, como o próprio nome diz, são modelos, cara, não é receita, não. É um modelo que facilita o entendimento e que foi usado em algum lugar por alguma pessoa e lá foi sucesso. Isso aí. É o que diz, inclusive, no Repensando... Exatamente, como diz aquele Repensando... Repensando, não. A regra é não ter regra. Pô, cara, o cara, ele jogou, ele falou assim, olha, na minha equipe, no estado tal, funcionou. Quando eu fui pegar minha equipe de outro estado, eu fui usar a mesma filosofia e não funcionou. Porque eram culturas diferentes, eram visões diferentes, eram situações diferentes. E o cara teve que... Cara, o que eu posso fazer? Eu preciso ter esse norte, eu preciso que ele chegue nesse resultado. Mas aqui eu vou ter que usar de uma outra maneira para fazer chegar nesse resultado. Talvez isso bugue a cabeça da galera, sacou? Que está esperando replicar aquilo que está ali para atingir o sucesso. Quando não é assim. Talvez isso aí gere até uma frustração. Acho que a galera quer... Acho que a galera quer pegar o modelo e aplicar, né? Essa questão da... Essa questão da leitura que o Rudi falou, assim... Eu sou até meio suspeita de falar, porque eu meio que leio tudo, né? Eu leio bulletin remédio, eu saio lendo as coisas aleatoriamente. E é verdade, assim... Então, o que eu acho bacana, assim... Você pega o livro, né? Você lê meus livros... Eu gosto de ver para o físico, para poder fazer as marcações. Eu tenho o Kindle também, mas uso bem menos para fazer as marcações. E aí você tira os insights ali, que aí você vai discutir com alguém, você traz aquele negócio para uma conversa, junta com outro pedaço de um livro. Aquilo vai começando a fazer sentido na sua cabeça, sabe? O que eu acho que falta um pouco é a galera ser ativa nessa busca de conhecimento, entendeu? A gente tem muito conteúdo espalhado, a gente tem conteúdo em blog, a gente tem conteúdo em livro, tem agora um monte de formato de livro de atividade, de agilidade no próprio Kindle. Tem uns que são frios, sabe? Tem uns que eles botam umas promoções lá, você pega o livro. Então, acho que falta um pouco isso, sabe? Da pessoa ir buscar e tudo mais. E super concordo, sabe? Com essa questão que o Ginei falou de insight, sabe? Eu acho que é rico para caramba nesse sentido, sabe? Eu acho que a gente tem que se aprofundar. Eu acho que todos os níveis de livro são válidos. Eu acho que a gente pega um livro, às vezes, que é muito avançado para aquele momento que a gente está, como o Ruth falou, nessa questão da jornada e tudo mais. Mas, assim, você está buscando chegar lá, sabe? E você pega um livro mais raso, um livro mais beia-bava, cabe reforço que você já sabe, entendeu? Então, eu acho que tem muita relação com isso. Eu sou suspeita para falar de livro, né? Porque, para mim, livro é vida. Vale muito a pena. É sempre... E livro é momento, né? É. E livro é momento. Porque... Eu acho que um dos casos mais emblemáticos desse de receita de bolo é o famigerado, os dois vídeos lá da Spotify, né? Quando menciona ali o modelo, quer dizer, modelo não, né? A situação, a fotografia de como que os times estavam organizados dentro da Spotify. E o cara deixou muito bem claro, né? Olha, é... Isso aqui é apenas uma fotografia desse momento e a gente já mudou, né? Para quem gosta de ler, muito tempo tem um livro que está bombando lá nos Estados Unidos, que está discutindo muito sobre isso, que é esse aqui, ó. Opa, olha as dicas. Opa, esse aqui eu ia falar... Ah, papai! Você me copiou, Reinaldo? Você me copiou, Reinaldo? O Reinaldo veio nessa mania. Porque tem essa mania, né? Eu terminei ele ontem, cara. É sensacional o livro. Bem bacana. É o Matthew, né? E o Manuel. Manuel, né? É um livro bem bacana... Manuel, é. Bem bacana, falando sobre times, sobre como organizar times, tipos de times. Cara, joga a discussão de times e de organização numa outra... Numa outra vertente. Numa outra vertente. Muito bom, muito bom. Então... E eles pegam pesados na base. É. Sobre a lei de Conway lá, né? Pois é. Exatamente. Cara, eu gostei... Estou gostando muito, né? Não acabei de ler. Estou gostando muito do livro. E principalmente para aquelas empresas que acham que o modelo ali, o Spotify, é a única solução para tudo, né? Então, bem bacana. E voltando, né? O que colocou, Marcelo, o modelo Spotify já está morto há muito tempo no Spotify, né? Há muito tempo. Rapaz, ele está vivo no discurso de muita gente. Ainda ainda. É. Pois é. Pois é. No discurso... Ele falou, é... Os vídeos, eles mencionam a cultura Spotify, né? E a galera comprou como modelo e saiu vendendo pelo mundo. Deve ter até certificação para essa parada aí. Ah, mas se for falar assim, né? O cara vende um livro e faz cursinho e certificação do livro, eu não vou falar nada. Não, Rui, né? Mas a cor do livro é da camanha da minha blusa. Azul. Não vou falar nada. Não é, Marcelo? Não é, Marcelo? Pois é. Pois é. Pois é. Mas tudo bem. Mas está certo. Hoje a gente falava sobre cursos, né? É bom que a gente tem um cara aí, fera aí, nesse mercado de cursos. Não, eu não vou falar de curso, não. Ah, vamos sim. Vamos, porra. Eu já falei muito. Ah, não. Leia a retrospectiva 3, 2, 3 e 4. Ô, Rui, eu não vou expor ninguém, não, cara. Não vou falar nome, não. Não, 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 não. Eu só ia falar que na internet tem uma porrada de curso que te promete aí ganhar 7 dígitos. Também não vou falar dele com o Rocha, não, pô. Não. Já falei, né? Não, mas não é dele, não. Estou zoando, estou zoando. Mas tem, cara, curso que é um valor considerável aí. Promete salário? Promete salário, Rui? Tem, tem curso que promete salário. Eu não vou falar isso. Promete quanto? Vou chamar até a vaquinha aqui. Promete quanto? Não, Mococa. Promete 5 dígitos para cima. 5 dígitos? Uau. Mas tem hoje que tem depoimento também. Tem hoje que tem depoimento. Tem, tem depoimento porque o Érico ensina isso aí. Ah, meu Deus do céu. O Érico ensinou nessa. Não é a internet do vibe, não, hein? É, é o Érico Rocha. O Érico Rocha ensina isso. Realmente ele traduz um valor. Mas tem a galera aí da agilidade. Aí, será que é da agilidade? Enfim, estou me enrolando, mas vamos voltar aqui. Tem, tem curso sim. Prometendo salário. Pronto, falei. Isso é fato. Complicado, complicado. É, mas é... Vamos voltar a falar de inteligência emocional, galera. Vamos, gente. Então, beleza. Fui ignorado com o sucesso. Ninguém quer se complicar. Olha só, sobre cursos, veja, volta lá no Retrospectiva 2, 3, se não me engano, 4 e a gente fala bastante sobre isso. Tá bom. Sobre curso, não vou fazer jabá do canal Valor, mas se você quiser algum trabalho sólido, um trabalho sólido, esse meu camarada aqui, Marcelo Neves. Vai lá, aí você vai ver o negócio. Não é porque ele está aqui, não, não é porque eu estou na frente dele, não. Não, não. É porque tem valor de verdade lá. Isso aí. Vai lá. Me tira uma dúvida. Quando a gente estava conversando essa semana, não, um aspecto muito assim, a gente está falando muito ali nessa semana, até sobre o papel ali do Adial Master, né? Para para pensar, o Adial Master, ele faz coaching com o time, né? Ele faz coaching com o time. Ele dá direcionamento, ele faz coaching, né? Tanto é que tem muito Adial Master que faz o one-on-one ali com o time para conversar, para orientar. E aí sempre caem algumas perguntas ali no meu Insta. É assim, poxa, se a gente faz coaching, qual é a diferença da gente para o Adial Coach? Porque, assim, se a gente... E aí, qual é a diferença? Essa eu vou deixar para o Rudney. Eu sabia que ele ia deixar para mim. A diferença. Não, cara, é assim, é claro que você tem salário aí, mas é... Na minha visão, tá? E aí eu volto a dizer, eu acho que é a minha visão, eu acho que também não tem o certo ou errado. É uma percepção minha. Eu acho que o Adial Master, né? De um modo geral, ele tem uma... É, gente, aí. Eu já botei no Insta. Aí sim. Boa, boa, boa. Então, assim, eu acho que a ideia do Adial Master, né? É o cara que está ali trabalhando mais com o time, né? Sendo o coach do time, mentorando o time ali, aquela coisa toda ali. Eu acho que a ideia do Adial Coach, ele está, eu acho que... Eu sei que a gente não trabalha com hierarquia e talvez algumas pessoas possam colocar isso. Ah, o Rudney falou hierarquicamente falando. Não, eu não estou falando isso. Eu acho que é só o tipo de trabalho. Assim como o Adial Master, ele trabalha ali com os times ali, né? Bonitinho, naquelas células. Eu acho que o Adial Coach, ele trabalha com os times com um foco estruturado na organização. Então, assim, ele transmite a informação que eu acho que a organização quer, né? Ali. Ele trabalha nesse vínculo e ele reproduz isso para dentro dos times. Essa é a minha visão de Adial Coach. O cara que ele tem aquela ideia, né? Assim, acima. Do tipo, ah, a minha instituição, ah, ela quer chegar a um determinado objetivo. E esse Adial Coach, ele pega essa ideia, né? E começa a trabalhar isso junto com os times. Junto com os Adial Masters, talvez junto com os POs. Em algum momento, apoiar esses AMs para esse processo. Talvez seja o coach, vamos chamar assim, dos Adial Masters. Essa é a minha visão e é o, vamos dizer assim, o meu entendimento. Se está certo ou errado, eu não vou entrar nessa questão, porque eu acho que é uma visão minha. Só que, assim, o que a gente às vezes vê no mercado é o cara contratando Adial Coach para ser SM. Isso. Entendeu? Então, isso é uma outra coisa também que eu olho dentro. Tem gente que contrata SM para ser Adial Coach? Exatamente. Exatamente. Mas eu acho que tem muito que a galera não consegue enxergar isso. E aí, hoje, está gerando um outro patamar de Adial Coach, que hoje as pessoas falam de Adial Coach Enterprise. Por que Enterprise? Para mim, o Adial Coach, ele já está nesse nível, para mim, na minha visão. Ele já está trabalhando para a empresa, fazendo esse vínculo entre o que os C-Levels ali querem e jogando para baixo. Essa é a minha visão. Na minha opinião, é muito nome para a mesma coisa, sacou? Sim. Quando você vai ver, o papel é praticamente o mesmo. O que muda, Rudine, e você trouxe muito bem, é o grau de desafio. Sim. É o grau de desafio. A responsabilidade, talvez. É. Alguns ainda estão atuando nível time. Outros têm mais de um time. Outros estão numa porrada de time, né? Está horizontal, assim. Outros já estão lá com o C-Level. Então, muda o posicionamento dele no campo. Mas é a mesma coisa. O cara vai trabalhar com treinamento, com mudança cultural. O DNA é o mesmo. É, mas eu acho... Até uma coisa que você colocou agora, que eu acho que também vale. Eu acho que Adial Coach, uma das grandes funções dele é o cultural. Eu acho que o grande desafio dele é o cultural. Cultural mesmo. Cultural para cima de C-Levels e tal. E ajudar, obviamente, as situações de baixo. Mas talvez com foco mais para cima. O que você acha, Erika? Eu super concordo com vocês. Eu só queria colocar uma dúvida aqui. Porque, assim, pelas coisas que a gente acaba escutando de mercado e tudo mais. Se tem alguma diferença com relação a tempo. Porque eu já vi uma associação também com relação a esses termos com o tempo de experiência, sabe? Eu concordo com vocês que é com relação a estratégia, até o nível e o desafio. Se teria alguma coisa com relação a esse tempo ou não, sabe? Para mim é uma dúvida mesmo, sim. A gente vai voltar na galera que está chutando a porta aí, né? Fez o curso, está entrando no mercado pedindo uma nota. Cara, se tu vai ser treinado por alguém, vê se não é um pouco estranho você ser treinada por alguém em relação à mudança cultural. E esse tipo de assuntos correlatos. Alguém que nunca teve a vivência. Não é estranho isso? Então, a gente está falando aqui que o agile coach, ele precisava ser obrigatoriamente ter experiência como de promaster. Eu tiraria o obrigatório, eu votaria assim. É bom que tenha tido. Bacana. É, porque eu falo o seguinte. Aí, voltando, sem querer bater muito. Mas, Erika, você tem coisas na nossa vida. Por exemplo, eu vou falar um pouco de estratégia. Eu, quando comecei lá atrás, eu comecei como programador. E, na época, tinha a ideia de você, depois de um tempo, você ser analista de sistemas, que era diferente de ser programador. E, depois, você estudava para você ser gerente de projetos. Vamos chamar assim. Alguma coisa desse sentido. Então, só que para você chegar lá, o cara poderia ser gerente direto? Mas, será que ele sofreu as dores? Porque eu falo, acho que... Eu não falo, às vezes, muito de tempo, tá? Eu não falo isso de tempo. Eu falo de dor. Porque você vai ter muitas dores. Você mudar a cultura, voltando, né? Você está lidando com cultura, né? Quando eu falei da ideia do agile coach, ele vai estar lidando com cultura. Será que ele vai ter dor? Será que ele teve dor? Será que ele teve cicatriz? Será que ele já passou por algumas situações? É claro que ele não vai passar por tudo, nem todos. Mas, será que ele já passou por algum problema? Será que ele já vivenciou time, realmente, ali, o dia a dia? Então, assim, será que ele já vivenciou com gestores, né? Que está ali, lembrando que o agile coach, ele também não toma decisão. Ele também faz provocações. Ele não toma decisões. Mas, será que ele já fez provocações o suficiente para gestores que não querem mudar, que não pensam em mudança, que estão naquele mundo centralizado? Será que ele sabe lidar com essa situação? É isso que eu falo, eu acho que aí, sem querer voltar, mas a gente acaba voltando nisso, é do tipo, não tem curso que dê isso. Não tem curso que te dê visão em relação a isso. Talvez cursos aí te deem ferramentas para chegar a isso. Mas você sabe usar ferramenta? É que, tipo, um martelo na mão errada, você não consegue martelar um prego. Então, é mais ou menos essa visão. Uma chave de fenda na mão errada, você não consegue apertar um parafuso. Então, é essa a ideia. Então, assim, se você me perguntar, ah, então, um agile coach pode ser um M? Não, ele pode ter sido um PO, ele pode ter sido um DEV, ele pode ter sido um GP. Ele pode ser qualquer coisa. Então, assim, a ideia é, para chegar nesse nível, ele tem que continuar estudando. É que nem aquela ideia, ah, todo GP é um SM. Ou então, todo analista de requisito vira um PO. Pode virar aquele que ele quiser. Pode virar o que ele quiser. Ele estudou? Ele tem que estudar? Porque a visão é diferente. A visão do GP é uma, a visão do SM é outra. A visão do analista de requisito é um, a visão do PO é outra. Mas ele estudou? Ele conseguiu seguir essa trajetória? Talvez seja o mais fácil, o mais prático e tal. Mas ele tem que estudar. Ele tem uma carreira. Ele tem uma situação aí no meio que ele tem que se habilitar para isso. Senão, não funciona. Então, quando eu me pergunto... Oi, filho. Tu termina teu raciocínio aí, mas eu queria puxar o segundo tempo. Para a gente poder dar uma olhada para Maio e outro assunto aí. De repente trazer aqui os assuntos que rolaram no Scrum Gathering. Acho que tu esteve lá, não esteve? Acho que basicamente... Estive, estive lá. Basicamente é isso, Eric. Eu acho que é tempo de casca. É tempo de casca. Entendeu? Eu acho que... É claro que se você for me falar... Tem curso, eles vão tirar ferramentas, sim. Mas essas ferramentas não lhe garantem sucesso nenhum se você nunca vivenciou aquilo. É a mesma coisa que você pegar um bombeiro novo e falar assim... Agora você tem um incêndio megalomaníaco e você vai entrar agora na linha de frente. Isso. O bombeiro novo vai lá atrás. Ele vai segurar a mangueira. Ele vai entrar até a porta. Mas quem vai entrar lá no fundo é o cara com mais experiência de incêndio. Perfeito. Pode crer. Vou trazer aqui o Scrum Gathering. E um pouco do que rogou. Fala aí um pouquinho. Tu esteve lá, né, cara? Estive lá, cara. Estive lá. O que você viu? O que você vivenciou lá? Cara, assim, eu particularmente... Aí, fazer aí a ideia, né? A WB me deu essa missão. Deu estar lá junto com o pessoal, né? Quase palestrei lá, né? Ah, mulher! Quase palestrei, mas assim, não aconteceu. Mas eu participei do evento. Eu fiquei na sala network lá com a galera. Trocamos muita ideia. Você é uma palestra viva, cara. Você deve ter dado várias palestras lá. Gente, o efeito foi muito maravilhoso. Agradecer aí, ao vivo, a todos lá da WB por isso. Que experiência fantástica. Não poderia ter vivido uma experiência melhor. Acho que foi melhor até do que se eu tivesse palestrado. Porque, assim, a sala de network, eu conversei com muita gente. Conversei com uma galera muito boa. Muito boa. Galera que me segue, galera que eu sigo, galera que a gente trocou ideia. Assim, e aí você... Foi fantástico. E aí, literalmente, aquele papo de... Que eu sempre falo aqui, né? Interação, mais do que ferramentas de processo. Interação de pessoas, mas de ferramentas de processo. Literalmente, foi o que eu vivenciei ali no Stronger. Que evento maravilhoso, cara. Foi muito bom. Foi mega bacana. Os principais aqui. Conheci o Rafa Albino. Rafa Albino. Puts, cara. Esse cara é fantástico. O cara é de uma humildade absurda. Gente, o cara me chamou, literalmente... Como é que eu me diria, né? O cara me chamou pelo nome, né, cara? O cara é fantástico. Gente boa demais. Show de bola, cara. Provavelmente... Eu queria ter participado dessa parada. Passaram participando também, né? O conteúdo. Provavelmente, o Albino falou sobre métricas. Porque ele é o cara da métrica. É o cara grande referência em nível de métrica. Cara, eu não consegui participar. Eu não consegui participar da... Eu acho que ele não falou sobre métricas dessa vez, não. Vê aí. Não, não. Foi um negócio que até me chamou a atenção. Tenta na agenda. Deixa eu ver aqui se eu acho. Vamos lá. Agenda completa. Vamos ver se a gente acha ele aqui. A ideia é para fazer a retro mesmo. Vamos ver o que aconteceu em maio aqui. De repente, a gente chama ele aí para um papo. Olha, ele falou que a agenda dele foi Pensando as Organizações do Século XXI. Isso aí. Ele fez o keynote final. Exato. Foi isso aí. Ele fez o keynote. Ele fechou o evento, né? Vamos chamar assim. Isso. Está aqui. Pensando as Organizações do Século XXI. Vocês assistiram? Alguém de vocês aí assistiu? Não. Eu ia assistir, mas acabei ficando no network. porque a gente estava trocando um papo lá com uma galera muito monstro, cara. Muito legal. E aí acabei falhando. Desculpa se o Rafa ver. Perdão, Rafa, mas o bate-papo contigo lá no network foi fantástico. Maravilhoso. Teve o Cliff? Você tem aí? Ali, Cliff. O que o Cliff falou? Porque, pô, esse site aqui podia estar um pouquinho melhor, hein, cara? Pô, qual é? Começa não. Começou já. Não, mas se você for na agenda, não dá certinho. Tirou o bagulho. Não, não protege não. Não, não protege não. Não, não protege não. Não, não. Não, eu posso falar porque, assim, no evento estava muito fácil de achar as palestras, de marcar na agenda. Estava bem bonitinho. Eu gostei. Eu sou fanboy do Scrum Gathering, tá? Eu estou implicando aqui, mas é para causar polêmica. Deixa eu ver se eu consigo chegar aqui e... Eu gosto muito do Scrum Gathering. Eu acho muito bem organizado. Pô, aqui, pronto, gente. Pronto, tá de comparado. Só que aí, se eu fico nessa aqui, eu perco a outra visão, mas tudo bem. Vamos lá. O Cliff falou... Tá mudando aí a tela? Tá pronto. Então, beleza. Vamos ver se a gente acha ele aqui, ó. Teve esse cara aqui, ó. O Roman Pichler falando sobre Product Go em Scrum, né? Cara, é muito bom o cara, o Roman Pichler. Meta de produto. Tem vários canvas na internet aí dele. Esse cara tem várias ferramentas de facilitação aí. E é um cara fera mesmo. A gente pode até colocar os links para o material dele no vídeo depois. Cadê? Quem mais? Vamos ver se é fácil de achar. Eu conversei com a Carla e com o Anthony. Cara, que história fantástica, cara. Relatos sobre a agilidade na batalha contra o Covid-19. Brother, eu não vi a palestra dela, mas ela literalmente, ela deu a palestra lá no Network. Que história, cara. Que situação fantástica, cara. Olha, se a Carla e o Anthony, de alguma maneira, assistirem aqui a gente, fica de parabéns. Que história fantástica. Cara, que enredo. E que situação maravilhosa. Deu um show lá também, lá no Network. Despertou curiosidade. Deixa eu ver quem mais aqui. Eu ainda não resgatei o assunto do Cliff. Vamos ver se a gente consegue achar aqui. A gente estava falando sobre o Rodrigo Toledo aqui, né, Érica? Eu vi o do Rodrigo. Mestre Rodrigo Toledo, aprendi a ensinar e criar. Nossa, o Rodrigo, ele é incrível. Ele fala super bem, os assuntos são ligados. Ele falou na abertura, no começo. Isso, isso. Além do copy-paste agile. Ó, a gente estava falando aqui do copiar e colar, hein, por acaso, no começo aqui. É. Ele falou sobre isso. Mas não acontece, né? Sabe se tem algum material de lambuja aí, para quem não assistiu, para aqueles retardatários como eu? Me parece que vão liberar as gravações. Até onde eu vi, vão liberar. Vamos ver. Eu também não vi. Mas eu estou sabendo que vai rolar algumas coisas. Eu acho que não são todas, não, tá, Marcelo? Poxa, mas se liberar o da Tereza Torres, que é a mulher de... Acabei de comprar um livro dela também. Essa mulher, ela está com um livro que ela lançou agora, em maio, lá de Dual Tracking. Putz, também, assim, dois livros. Consegue mostrar a capinha dele aí? Peraí, vamos lá. Está aqui, não. Desculpa, Continuous Discovery. Para me dar trabalho aqui, para eu poder ficar mudando aqui. Ele pulou aqui para o... Aqui, olha. Olha aí, dica de livro aí, olha. Show de bola. Você está lendo pouco, hein, Marcelo? Você está lendo pouco, hein, Marcelo? Pô, o Rudine está lendo... O Rudine está lendo esse Teoria U desde 2019? Ele fala... Pô, estou lendo... Oi? 2015. Qual não? É 2015. Não, você falou 2019, estou lendo o livro. Eu falei, poxa, você vai acabar quando ainda? 2030? É porque eu leio uma frase por dia. É para absorver bem. Obrigado, Érica. Obrigado, Érica. É para absorver com tranquilidade. Aí, Rudine, falou que o único livro que você leu na vida foi Teoria U. De único livro, não. Isso, é. Mas esse aqui é muito bom. Esse aqui é muito bom. O dela, o da Tereza. Muito bom. Ó, Tereza, você já conseguiu aqui, ó. O endosso. E o Roman? Eu li da direita para a esquerda, né? O Cambão faz isso comigo. Cadê o Roman? Cadê o Roman? Está lá em cima, o Reinaldo. Pô, é o Remedinho. O Remedinho faz isso comigo, cara. O Roman Pitner que está falando? É. Aquele aqui, ó. Ah, já tinha falado já. O Roman é fera. Ele lançou esse livro aqui ano passado, ó. Esse livro. Lê por o come. Lê por o come aí, ó. Gastou. Quanto na Amazon aí, ó. Gastou. Esse aqui, ó. How to Lead in Product Management. Ano passado, esse livro aqui. Acho que foi no meio do ano passado que ele lançou. Cara, muito legal. Ele pega aqueles canvas que ele tem. Cara, ele fala como preencher. Eu já usei um bocado já. Cara, todo mundo, né? Todo mundo. Muito legal. E ele traz muito isso. Ele é. Bacana. Traz muito isso. As cinco primeiras reeleituras vão ser com o Marcelo. Porra, velho. Então tudo vai... Depois eu vou com o Rudney da Teoria U e a gente vai indo. Nada. Pode chamar a Erika. A Erika também tem livro pra caramba lá. Ele não quer que me chame, não. Você viu que ele não quer que me chame, não? Não. Ele não quer que me chame, viu? Ele falou assim, não, não. Ele tá com uma parada não resolvida contigo, mano. Ele falou, não, chama a Erika. Não chama ele, não. Que isso? Não, eu sou reativo. Sou possessivo. O que mais, gente? Pra gente tirar desse pote aí da agilidade em maio. O que que dá pra tirar aí? Teve o Scrum Gathering, teve esses eventos que a gente participou no Papo Valor. O que mais vocês viram? Ou não viram? Ou sentiram falta? Mete a mão no pote, tira e joga na mesa. Aqui é assim. Cara. Senão vou voltar com o assunto do curso. Sacanagem. Faz isso, não. Não vou não, Rudney. É porque eu gosto de brincar contigo. Eu sei que tu fica até com a veinha na testa. É porque, cara... Sabe o que acontece? Voltando a esse papo. Pronto, pronto. Tem oito minutos pra falar disso, vai. Então, oito não. Tem o dezoito. Não, dez minutos finais é considerações finais. A gente vai fazer... Cara, o que eu falo é o seguinte. Cara, não tem jeito. A gente vai ficar aqui... Essas situações de cursos e tal. A gente vai ficar aqui falando, falando, falando. Só que quem vai sentir dor é quem paga isso. Eu conheço algumas pessoas que fizeram alguns cursos desses milagrosos e outros que estão sendo lançados aí, com cópias dos originais, inclusive. Se for falar de níveis de voo. Estão lançando aí agora, por uma outra certificadora, a cópia do original. Estão vendendo e o Neguinho tá aplaudindo. Então, assim... E pelo mesmo preço que o original tá sendo vendido. Mas por quê? Falta informação. A galera quer atalho. A galera quer nome. A galera quer marketing. Então, assim... Nem todo marketing, ele é tão bom assim. Né? Então, assim... Então... Mas a galera vai continuar se enganando. O Reinaldo... Aí o que eu falo é... Eu converso a vez com o Marcelo e a Erika vai entender. Enquanto as pessoas quiserem atalho, vão ter esse pessoal. Mas por que até hoje as pessoas caem em pirâmide financeira? Porque é um atalho. Você fala que você vai depositar mil reais e o cara, no mês seguinte, ele vai te dar cem. Porque o cara vai te dar dez por cento a mais desse valor. O cara vai te dar de tanto. Sobre essa questão de certificação, não adianta. Voltamos a falar. Tava conversando até com o Leandro Garcia hoje de manhã. Que a gente tá lá fazendo o tal do LBO. E aí a gente conversando muito sobre essa questão e... A gente falando, poxa, por que as pessoas fazem certificação? Certificação custa uma grana, né? Não é especificamente sobre a certificação que eu vou falar, mas... Se tem alguém fazendo, é porque tem alguém valorizando, cobrando isso. E aí se a gente for lá para as empresas, a gente tem o RH. O RH, numa estratégia imediatista de filtrar as pessoas, o que ele faz? Poxa, eu não tenho tempo de averiguar as informações. Eu não tenho tempo ou talvez mecanismos para averiguar se o cara tem experiência. Eu vou cobrar uma certificação. E aí eu cheguei e disse uma frase para o Leandro, que é o seguinte, ó... Os pré-requisitos, estou olhando o meu WhatsApp, os pré-requisitos de uma oportunidade, certificação, curso, crescem na mesma proporção em que a abundância de mão de obra aumenta. Ou seja, como a gente tem muita abundância, e aí a gente volta para o papo do início. Muita gente fazendo o curso e querendo começar com o Scrum Master, e a gente tem muito menos vagas, muito menos oportunidades, a tendência é as empresas colocarem cada vez mais requisitos, Olha, você tem que ter certificação A, B, C, D, F, G, para filtrar. Para filtrar. Então, ela é filtro, é peneira. Então, muitas vezes a gente fala assim, poxa, as pessoas estão gastando, poxa, um bom dinheiro, dinheiro muito forte, que às vezes elas não poderiam nem gastar. Mas, se tem alguém fazendo a certificação, é porque tem alguém exigindo e valorizando essa certificação. E aí a gente tem que começar a olhar para o RH, né? O problema é a certificação errada, né, cara? Se é que eu posso dizer assim, como o Rodinei falou, tu tem o original lá, que tem toda a autoridade para falar daquele tema, e tem uma que foi replicada. E eu vou dizer, fez o curso no original, pegou a certificação lá no original, pegou o livro original e remontou. Fez um Ctrl C e Ctrl V, com alguns detalhes aí diferenciados. Provado para a Maribel. Pode ter detalhes, acho que a Erika ia falar alguma coisa. É, Erika, fala, Erika. Vocês vão brigar comigo, porque ia dar um contraponto aqui. O que acontece? Eu acho que assim, na parte de aprendizado, sabe, a gente acaba dividindo entre treinamento em si, que é você dar a informação para a pessoa fazer uma ação específica, uma tarefa específica. E a capacitação, que eu acho que é um pouco mais que isso, né? É formar o indivíduo, mudar de acordo com necessidades, comportamentos e tudo mais. Eu acho que nessa trilha, de maneira geral, tem muita gente também carente de, ou de exemplo, sabe? Ou de alguma orientação, sabe? Eu acho que quem é mais experiente, consegue dar um norte, consegue dar um apoio maior para quem está começando, sabe? E a gente pega alguém que está começando agora, que está querendo mudar de área, está querendo mudar de setor e tudo mais, está querendo iniciar. Aí, penso, como é que eu inicio? Ah, gente, estou vendo aqui umas certificações, a gente sabe que hoje tem muita propaganda com as certificações. Eu, particularmente, não consigo avaliar, tá? Eu não tenho esse conhecimento que vocês têm para poder fazer essa avaliação. Mas eu acho que quando a gente tem uma pessoa mais experiente, mais cascuda, voltando lá para aquela parte que a gente falou de desafios e tudo mais, essa pessoa, esse profissional, ele consegue orientar com relação à capacitação, com relação a uma formação mais robusta, sabe? Não só com relação à técnica. Olha, não é para você só ler isso aqui e tá bom. Você vai ler isso aqui, você vai avaliar o comportamental, você vai ver a parte cognitiva que a gente estava falando. Então, eu acho que para quem está muito sozinho começando, então está nessa jornada, eu acho que acaba sendo válido, sabe? Eu estou dando um contraponto para vocês, porque às vezes a pessoa está tentando, está correndo atrás. Eu sou meio, vou confessar aqui, eu sou meio sem critério para fazer curso, tá? Eu olho um curso e falo assim, olha, eu vou fazer isso porque eu acho que... Aí você vê que os meus cursos dos últimos meses são cursos que não são só sobre agilidade, sabe? Eu vi sobre liderança, eu vi sobre um outro contexto, as minhas leituras também são muito associadas, mas assim, numa misturada e tal. Porque eu acho que é mais com nível de capacitação, sabe? É a formação do indivíduo. Então, quando você tem uma possibilidade, por exemplo, de ter um mentor que te apoie nesse caminho, te dá a direção, eu acho que fica mais fácil. Mas eu acho que a galera que está começando, vai tentando, sabe? E aí, na tentativa, vai o que dá, vai o que consegue. Então, por isso que assim, eu sou um pouco... Eu tenho um pensamento um pouquinho diferente de vocês nesse sentido, porque eu vejo esse lado, tá? A gente apelou aqui mais para a forma como está sendo vendida. A brincadeira é sempre o tal dos dígitos, tá? Não necessariamente o curso em si. Não foi isso, Luiz? Só para reforçar aqui. É, mas assim, Érica, eu concordo com você. Por exemplo, que nem você estava conversando. Ah, eu vou fazer cursos em que, teoricamente, não fazem sentido. Eu só vou fazer curso porque eu vou fazer... Mas lembre-se, uma coisa que eu não sei se você já viu antes, mas é algo que eu comento sempre lá nas postagens e a gente se conhece através disso. Eu falo que agilidade é uma forma de pensar, é uma forma de viver. Então, se no momento que você faz um curso sobre liderança, de alguma forma você pode aplicar isso lá na agilidade. Por exemplo, que nem eu estou vendo, às vezes, livro falando de cognição, é algo que eu também posso usar lá na agilidade. Então, assim, o grande problema é esse. As pessoas estão focadas lá. E outra coisa, as pessoas novas que estão começando, eu sei que realmente, às vezes, bate o desespero. Eu sei disso. Eu vivi isso. Eu vou falar por mim. Eu vivi isso. Quando eu fiz o curso lá em 2011, 2012, lá com o Rodrigo Toledo, lá na PUC e tal, isso eu canso de falar, eu vivi aquele momento e depois eu parei. Eu fui viver a minha vida do eu sozinho. Eu vim me reencontrar novamente, 100% dentro do negócio, em 2019. Em 15 de novembro de 2019... 16 de dezembro de 2019. Fim de 2011, Rodrigo? Fim de 2011 com o Toledão lá. Não existia nem a K21 ainda. Tá velho, hein, você? Boa. Então, assim, o que acontece com isso? O que acontece com isso? Concordo com você que existem... Primeira nascida. Pois. Eu concordo com você, Érica, que, assim, às vezes as pessoas não sabem muito para onde ir. Concordo com você. E concordo também com você que quando, às vezes, eu vejo, por exemplo, pessoas mentorando outra e cobrando fortunas. Será que vale cobrar fortunas para um cara que está começando? O cara está querendo mudar. Às vezes... E, às vezes, a mentoria é um bate-papo. Pô, é do tipo assim, eu queria fazer esse curso aqui. Cara, ó, esse curso aqui não vai te entregar o que você acha que... Por quê? Cara, eu tenho aqui aí, trazendo mais uma vez, sem babação de ovo, ele está aqui do meu lado, o Marcelo mesmo. Eu vou cantar pra falar com ele. Marcelo, eu queria fazer esse curso. Ele, cara, o que você quer alcançar com esse curso? Quero alcançar isso. Sai, você não vai alcançar com isso. Mas por quê? Não, porque não é isso que vai entregar. Vai entregar isso e isso. Ah, beleza. Mas quer fazer alguma coisa? Marcelo combinou com a gente, tá? Pra gente falar bem lá do... Porra nenhuma. Porra nenhuma. Ele combinou. Canal Valor. Canal Valor. Busca aí no novo aí. Então, assim, Érica, a gente tem que ter ideia do tipo... As pessoas também têm que... O grande problema é que as pessoas têm um único detalhe, Érica. Ele quer responsabilizar a carreira dele. Ele quer terceirizar a carreira dele. Então, por muitas vezes, ele terceiriza isso. Por muitas vezes, eu vou colocar lá na mão do Reinaldo essa terceirização. Eu vou botar a responsabilidade da minha carreira na mão do Reinaldo. E aí, ele não quer ler. Ele não quer... Por que não faz um filtro? Vai lá no LinkedIn e faz um filtro. Ah, deixa eu ver esse material aqui. Ah, sei lá. Tem a Mariazinha aqui dando curso. Deixa eu dar uma olhada aqui. Vamos tentar ver o que a Mariazinha tem. O que a Mariazinha fez. O que ela é... Não quer ter esse trabalho. Ah, então eu vou aqui no Joãozinho. Ah, o Joãozinho está oferecendo o curso. Quem é Joãozinho? Entendeu? É a mesma coisa quando os caras vão fazer MBA e vão fazer alguma coisa. A única coisa... Eles falam assim, vou fazer um MBA na faculdade e tal. Caraca, essa faculdade aqui é gigante. Mas quem são os professores? É aquela história. Vou fazer uma faculdade de empreendimento. Quando aqueles professores empreenderam em algum momento na vida? Eles só estavam ali dentro? Então, essa pesquisa é uma pesquisa chata, realmente. Mas a galera que está começando não pensa nisso. E isso eu sei que é difícil. Então, acho que um canal como esse aqui agora, a gente começando, falando isso para as pessoas, fala assim, gente, vai pesquisar. Pô, não é porque o João está oferecendo o curso a mil reais, a dois mil reais te oferecendo, um monte de coisa. Olha o histórico. Quem é esse Joãozinho aqui? Ah, o Joãozinho... Pô, mas ele não tem nada de diferente. Ah, o cara buscou... Enfim, sabe? Existem maneiras. Ou então conversa. Quantas pessoas me chamam no LinkedIn? Aí vem e fala assim, cara, eu quero fazer PSM, PSPO, quero fazer não sei o quê. Mas eu falo assim, mas o que você quer? Você está fazendo tudo. Mas você vai usar isso tudo? O que você quer? Que é produto? Essa é a minha crítica. Essa é a minha crítica. Não é... A pessoa pode fazer um curso, e eu acho que realmente, às vezes, o curso de certificação, por ser o mais trabalhado no marketing, é realmente a porta de entrada. Acho que a minha crítica é o seguinte, não sai fazendo um atrás do outro. entende o teu objetivo, onde você quer chegar. Então, por exemplo, poxa, às vezes o cara quer trabalhar com uma gel master e está fazendo o curso de produto. Claro que você tem uma noção de produto, enriquece. Mas às vezes a pessoa não tem dinheiro, então ela tem que empenhar direitinho, e com muito sacrifício, os recursos que ela tem. Então, não sai fazendo qualquer coisa. Entende ali qual é a linha. E a gente falou muito isso, acho que foi num outro bate-papo. Conversa realmente com quem está no mercado. Essas pessoas podem te ajudar. Vai ser uma coisa. Eu acho que às vezes... A gente está aí, né, cara? A gente está aqui sempre. Mês que vem a gente vai estar aqui de novo, e de novo, e de novo. Tem um papo valor. Fala aí, Érica. Você tem a Érica agora? Não, é essa questão de conversar, sabe? De ter abertura com algumas pessoas. Não precisa ser uma mentoria paga. Pode ser um bate-papo. E eu acho que a questão da capacitação é muito vinculada para onde você quer chegar, de fato. E você também tem que saber os seus gaps, entendeu? Porque eu acho que nesse meio do caminho tem muitas questões de... A gente voltou lá para o autoconhecimento, né? Para a parte de soft skills e tudo mais. Que a gente às vezes foca no técnico lá, na forma e tudo mais. E a gente não está vendo o que precisa, entendeu? E aí, se a gente for parar para pensar, a gente falou aqui um pouco disso hoje, né? No escuro máster, as características e tudo mais. Cara, dá uma olhada para si, vê o que você se sente desconfortável exatamente para evoluir. Vai casando e vai combinando, sabe? Só que, de verdade, eu acho que ter uma pessoa com uma orientação faz muita diferença. Faz muita diferença mesmo, porque você começa a procurar, sabe? E você vai pela propaganda. E às vezes, foi o que o Marcelo falou, né? Você está fazendo um curso lá de produto, mas você quer virar um agile. E aí, assim, você tem que ter um conhecimento básico ali. Você precisa conseguir conversar e apoiar, mas você não precisa ser o expert naquilo, né? Deixa aquela autoridade para quem, de fato, precisa ter, né? É que nem o Marcelo. O Marcelo tenta me jogar para os cursos dele de produto e eu falo para ele, não vou, Marcelo. Não gosto. Mas é um foco. É do tipo, ele sabe. A gente conversa do tipo assim. Eu não tenho foco, propriedade, ideia de tocar hoje. Vamos dizer assim, se eu fosse receber uma oportunidade para PO hoje, eu vou negar, porque não é o meu perfil. Não é o meu perfil. Não tem um perfil para isso. Ah, você vai fazer a certificação de PO. Não. Não tem porquê. Mas, Rod, você concorda comigo que hoje você tem o seu conhecimento? Você sabe onde você está? Você sabe para onde você quer chegar? E aí, essa decisão está na sua mão. Ela é somente sua, né? E, Erika, eu falei lá no passado, e eu falei lá no passado, quando eu comecei, eu também tinha essa mesma visão. Eu tinha a visão que eu tinha que fazer PSM, eu tinha que fazer PSPO, eu tinha que fazer tudo. Mas, quando eu fiz PSM, eu falei assim, calma aí. Lá naquela época, lá atrás, eu falei, calma aí, não, PO. Aí, eu olhei a matéria do PO. Aí, eu fui entender o que o PO faz. Eu falei, calma aí, isso aqui já não está valendo. Mas, obviamente, eu tive outras dificuldades no meio do caminho. Outras dificuldades de entendimento. Para onde eu iria? Porque, assim, é uma coisa que eu sempre falo. Quer dizer, eu sempre falo, não. Eu copiei de alguém, também não vou dizer quem é. É aquela ideia do muito movimento e pouca direção. A galera tem que se direcionar mais. Eles fazem muito barulho. Parece que a roça vazia. O tempo inteiro fazendo barulho. E não sabem mais para onde está indo. Então, o de direcionar é muito focado. É do tipo assim, você sabe para onde você quer ir? Pelo menos, você sabe. É do tipo assim, eu quero ir daqui a Rio, São Paulo, andando. Beleza, mas qual o caminho que você vai fazer? Você sabe onde você vai parar? Você tem que ter alguma coisa planejada. E, assim, e aí, para mentorar essa galera, Érica, tem uma galera cobrando horrores. E, às vezes, numa situação... Mas não quer assistir uma live como essa. Não quer assistir live de outras pessoas aí, muito boas. A live do Marcelo, a live do Elen Rey, a live lá da... A gente pode fazer, a gente pode fazer coisa paga aqui também, gente. Aí, fica a vontade. Mas, assim, existem muitas coisas. Mas as pessoas... Aí, a gente cai de novo, Érica. As pessoas querem fórmulas prontas. Entendeu? É a mesma coisa. Você tem dor de cabeça, você toma... Vamos dizer assim, você toma de pirona. Mas eu não posso tomar de pirona. Eu vou ter que tomar paracetamol. Somos pessoas distintas. O que é bom para mim, não necessariamente é bom para você. E podemos ser SMs. Podemos ser AMs. Podemos ser agile coach. Mas o meu caminho vai ser um. O seu caminho vai ser outro. Mas as pessoas querem o mesmo caminho o tempo inteiro. E não é. Não funciona dessa maneira, entendeu? Tem pessoas que gostam de trabalhar com... Volta a precisar de mentoria. Volta a precisar de mentoria. Mentoria é muito pessoal, cara. É muito pessoal. Ele vai precisar te entender. Ele vai precisar mergulhar no teu universo, cara. E hoje as pessoas vendem mentoria em grupo. Broadcast. Mentoria em grupo. Bota 15 pessoas numa sala, 20 pessoas. Pode dar resultado? Pode. Tem gente que dá relato aí que dá resultado. O que a gente está falando aqui é que não é a mesma coisa de você mentorar one-on-one. Mentoria. Esse tema aqui é legal. Pra caramba. Olha aí. Ele é super pequenininho. Ele é bem pequenininho. Bem fininho. Eu só vou levar... Copiei o Marcelo nas indicações. Mas assim, ele fala sobre o processo, sabe? Ele dá dicas legais. Ele fala dessa questão de ter que conhecer muito a pessoa, respeitar muito, ver as necessidades. É o outro, sabe? Não é forma. Érica, você... Érica, meu próximo livro é esse. Eu vou ler. Eu acabei o time que eu pôs ontem. Ele só vai ler rapidinho. Vou ler. E, Érica, eu vou colocar agora uma coisa que você falou aí agora. Importantíssima. Uma palavra muito importante. Processo. Entenda o seu processo de crescimento. As pessoas não querem entender o seu processo. Ponto. É. Entende o processo. Respeita o tempo. Respeita as dificuldades. Cada um tem a sua. E está tudo bem não ser acelerado. Está tudo bem não saber. Entendeu? É porque a gente está no ritmo de que todo mundo tem que saber tudo. Todo mundo é demandado tudo o tempo inteiro. E a gente se cobra, sabe? Então, assim, está tudo bem, gente. Está tudo bem devagar. Está tudo bem não saber. Entendeu? Gente, vou convidar vocês a... O Reinaldo... Fazerem as considerações finais aí. É para o meu toque. Passou de 50 minutos ali, ó. É compromisso, mano. Considerações finais. Começando, Marcelo. Marcelo. Então, acho que o mês aí que passou de maio foi bem intenso. Sua eventos. Tem muita coisa acontecendo aí na agilidade. Talvez a gente não tenha falado. Por exemplo, hoje eu descobri que a LKU lançou uma certificação. Olha, para botar mais combustível nessa discussão. Não para hoje. De produto. Olha, isso está dando um falatório. O Marty Kagan, que é um dos papas, assim, de produto, lançou um artigo na semana passada. Vale a pena anotar. Vale a pena ler o artigo dele, onde ele fala o seguinte. A patologia da certificação CSPO. Ele de cara já fala assim. CSPO. Ele falou que a minha intenção não é atacar. Cara, falta muito para depois que você tira uma certificação dessa, para você ser um profissional de produto. Essa foi a mensagem dele. Assim, aconteceu muita coisa. Para concluir, gente, tem que estudar, tem que ler, tem que estar toda hora. E isso tudo aconteceu aí nos últimos dias. E vem muito mais por aí. Então, realmente, sejam seletivos. Procurem direitinho. Acho que tudo começa com o porquê. Para onde você quer lá. O que você quer ser, né? Por que você quer fazer isso, né? O Simon Sinek lá tem lá o TED dele. Tem o livro dele. Tudo começa com o porquê. Descubra o teu porquê. Por que você quer fazer isso? Por que você está estudando isso? Vai te ajudar bastante. Oi? Reinaldo bugando aí. Está falhando para mim só? Não. Para mim também. O Reinaldo está bugando aí. Reinaldo está bugado. Reinaldo está bugando. Eu acho que a minha rede está zoada. A rede está querendo, ó. Está vendo? Está querendo encerrar o evento. Eu estou falando do canalvalor.com. para a galera conhecer lá. Todo o trabalho aí. Visita. Desenvolvido pelo Marcelo, tá? Visita. Legal. É, Erika, com você, Erika. Eu vou dar uma bagunçada aí no formato das considerações finais. Assim, só quero agradecer, gente. De verdade. Adorei estar aqui com vocês. Foi ótimo, assim, de coração. Adorei o papo, tá? Ó, para vocês. Valeu, Erika. Valeu, Erika. Releitura com Erika. Eu vou fazer esse negócio da releitura antes de secar os livros aí. Bora. Vai ser uma grande. Acho que a galera que gosta de atalho vai gostar. Porque vai ter a chance ali de... Ah, não vai ler. De reender o livro. É, tem isso. Tem o lado bom e o lado ruim. Vai, Rudine. Meu parceiro Rudine. Cara, eu vou colocar... Eu vou terminar aqui, primeiramente, obviamente, sempre agradecendo a vocês, agradecendo ao Rei. Erika, é um prazer enorme estar você aqui. Você foi uma solicitação minha aí. Acho que você tem um grande nome aí. Marcelo, nem se fala. Meu amigo, meu mentor, meu tudo aí. Gente, irmão. E obrigado, né, Marcelo, por ter me ouvido ontem bastante aí. De alguma maneira. Muito obrigado. E, cara, eu vou deixar uma provocação aqui. É o que eu falei, né? O que eu li num livro. Olha só. Eu vou pegar aqui o seguinte, ó. Pra vocês refletirem um pouquinho, né? Eu vou colocar assim, ó. O principal ponto de alavancagem para a mudança começa com prestar atenção em como você, como agente de mudança, se relaciona com o sistema que deseja alterar. E com o sistema que você deseja fazer nascer. Então, fica a reflexão, tá? Aí, pra vocês. Então, se olhe. Veja onde você tá. E veja o que você pode fazer pra você chegar onde você quer. Aí, eu acho que deixei aí essa ideia aí, né? Essa provocaçãozinha aí pra gente pensar aí nesse dia de hoje. Beleza? E, mais uma vez, um beijo gigante no coração de vocês. Só agradecer. Ei, Elisa. Eu também. Só agradecimento. E lembrar que a galera que quer ingressar aí, quer aquecer um pouco as habilidades de Scrum Master, PO. A gente tá com um devaneio aí. E aí, eu falo a gente, eu tô olhando pra Rudney aqui. Eu, Rudney, a gente tá montando um devaneio aí. Que é justamente pra gente experimentar montar equipes voluntárias pra um determinado projeto voltado para agilidade. Então, vai ter um pouquinho de mentoria ali, vai ter um pouquinho de team building, vai ter um pouquinho nada. Vai ter muito disso. Então, se quiser saber mais sobre isso, se quiser experimentar, procura a gente no LinkedIn aí, que a gente... Procura o Rei, procura o Rei. Tá? E mês que vem, tamo aqui de volta. Tamo aí. Com a Retrospectiva 7. Beleza? Fechado. Um beijo. Valeu, gente. Um beijo. Um abraço. Obrigada. Tchau, tchau.